A política nacional Aldir Blanc foi instituída pelo governo federal. Ela possibilita um investimento regular em projetos e programas de cultura. Portanto, vai além daquela atuação emergencial no contexto da pandemia, prevista nas leis Aldir Blanc 1 e Paulo Gustavo. Por cinco anos, entre 2023 e 2027, a União vai entregar aos estados e municípios um total de R$ 3 bilhões ao ano, que podem financiar pessoas e empresas que atuem na produção e na difusão cultural. Ano passado, o primeiro da lei foram reservados a Minas pouco mais de R$ 295 milhões, sendo R$ 135 milhões para o Estado e R$ 160 milhões para os municípios. Participantes da audiência da Comissão de Cultura relataram dificuldades no acesso à política por entraves no Estado. Pediram simplificação dos editais e das prestações de contas. O Ministério da Cultura disse que quer peregrinar pelo país, orientando os governos locais e os órgãos de controle sobre Aldir Blanc. Defendeu ainda que o dinheiro contemple a pluralidade das artes e dos territórios. O presidente da Comissão de Cultura, deputado professor Clayton, chegou a oferecer ao Estado emendas dele para a contratação de pessoal que auxilie na efetivação da política cultural.